Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão por mais um dia, tá? Bom, o nosso tema é o recado da Dona Maria Padilha para a sua vida. Maria Padilha traz um recado para a sua vida e vamos saber qual é o recado, tá? Opção 1, o baralhinho marrom, opção 2, o baralhinho branco, opção 3, o baralhinho roxo, opção 4, o baralhinho azul. Faça a sua escolha, mentaliza a Dona Maria Padilha, tá? E veja qual o recado ela quer trazer para você nesse exato momento da sua vida, tá bom? Lembrando a vocês, tá? Que não pode pagar uma consulta completa. Eu tenho uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Para quem escolheu o baralhinho número 1, tá? O baralhinho marrom. Vamos ver qual o recado da Dona Maria Padilha para você. Mentaliza a Dona Maria Padilha. Mentaliza a sua vida. E vamos ver qual o recado. Vem para você no dia de hoje, tá pessoal? Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês por mais um dia. Qual o recado da Dona Maria Padilha para você? Nossa, que isso, hein? Eita, eita, eita. Que isso, gente? Salve Maria Padilha. Bom, o recado aqui é um recado muito bom, né? Parabéns para quem escolheu a opção número 1. Vamos lá. O recado aqui que a Maria Padilha fala é que quem quer viver um novo amor, você viverá um novo amor. Vem alguém no seu caminho aí realmente com uma energia maravilhosa. Um amor sincero, uma pessoa que vai te fazer feliz. Eu vejo essa pessoa trazendo alegrias e trazendo para você muita felicidade na relação que vai ter com você. Uma pessoa que vai te amar de uma maneira que você realmente merece. Uma pessoa que vem para fazer a diferença. Ela vem trazendo uma verdade na sua vida. Vem se envolvendo com você de uma forma para renovar você. A pessoa pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento. Porém, uma pessoa que tem uma mente alegre, uma mente feliz. Uma pessoa que vai trazer novidades para o seu caminho. Uma pessoa leal, uma pessoa confiável. Uma pessoa que ela quer para a vida dela realmente um relacionamento sério. Vejo plenitudes, alegrias, tá? Ao reencontro de outras vidas entre você e essa pessoa que você vai conhecer. Eu vejo que vocês vão ficar trocando bastante mensagens, tá? E vocês vão realmente conversar bastante. E com isso vocês vão crescer juntos. Eu vejo aqui uma energia de prosperidade amorosa. Muita harmonia, muitas surpresas e um equilíbrio que você desejou. Para você que achava que não pudesse viver um grande amor, vai ser vivido. Uma outra situação que a Maria Padilha fala é... Você que gosta de uma pessoa, você vai ter esse, vai ter vitórias com essa pessoa. Vem uma energia de sucesso. Onde essa pessoa, sim, volta para os seus caminhos, porque tem amor. Uma pessoa que veja que ela vai retribuir o que você quer, tá? Uma pessoa que volta para realmente ter uma reconciliação. Volta a te reencontrar, tá? Essa pessoa aqui, ela quer ter alegrias com você novamente. Vocês vão voltar a se falar, vão voltar a conversar, porque já existe um amor enraizado. E esse amor vem em uma harmonia, de novo, que vai trazer uma estabilidade. Essa pessoa vem para os seus caminhos, tá? A Maria Padilha manda te dizer isso. Outra situação que a Maria Padilha manda te dizer é que o povo cigano está trazendo para você uma vitória, está trazendo para você uma prosperidade. Vêm momentos de clareza na sua vida, aonde uma pessoa vai te ajudar, sim, a conseguir uma certa estabilidade na sua vida financeira. Para quem está desempregado, o povo cigano vem, numa energia muito forte aqui, clareando a sua vida na área financeira. E você entrando, sim, em harmonia, começando um trabalho que vai te trazer uma estrutura, vai te trazer uma base. Para quem está desempregado, Maria Padilha fala que vem um trabalho aí. Salve, dona Maria Padilha. Vamos no baralhinho branco, opção número 2. Qual o recado da dona Maria Padilha para a sua vida? Mentaliza aí e vamos descobrir agora. Para consultas, o WhatsApp está no vídeo, tá? Vamos ver, dona Maria Padilha. Qual o recado da dona Maria Padilha para a sua vida? Mentaliza a sua situação aí. O canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, pessoal. Salve, dona Maria Padilha e toda a sua família. Pessoal, quem escolheu a opção 2, o baralhinho branco da dona Maria Padilha, Maria Padilha fala que na sua vida tem algum tipo de feitiço feito por alguém, tá? Alguém está manipulando alguma energia para realmente tentar atrapalhar a sua vida. Mas aqui fala que os seus guardiões estão trazendo equilíbrio, estão trazendo proteção, tá bom? Nada vai acontecer. Pelo contrário, vai vir novidade, vai vir a mudança na sua vida. Para quem está solteiro, vem um amor, vem uma união séria, certa. Para quem está esperando notícias de alguém que você já teve um relacionamento, essa pessoa vai te surpreender sim, vai te mandar notícias porque te ama e vejo vocês reatando, tá bom? Maria Padilha fala também o seguinte para você. Você tem que fazer algum tipo de trabalho espiritual porque você está sendo cobrado por uma entidade. Depois que você fizer esse trabalho, pagar o que você está devendo, você sim vai estabilizar a sua vida, vai ter um certo equilíbrio, tá bom? E com isso as coisas vão desenrolar, tanto na área amorosa como na área financeira, tá bom? Maria Padilha fala para você. O que é seu vem na sua mão. A área amorosa, né? Muitas pessoas escolheram esse montinho. Para que as coisas possam dar certo na sua vida, você tem que estar com a sua área amorosa equilibrada, né? Então Maria Padilha mandou esse recado para você. É? Não combinou com a sua realidade? Você acha que não tem nada a ver? Faça uma consulta. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Ei, especialidade na área amorosa, tá bom, pessoal? Nosso WhatsApp está aí nos comentários. É o 2199-703-7548. Coloque o seu nome aí nos comentários, o nome das pessoas que você gosta, para participar da corrente de oração da Dona Maria Padilha. Vamos para a opção número 3, o baralhinho roxo, recado da Dona Maria Padilha para a sua vida. Salve Maria Padilha. Salve Maria Padilha. Compartilha esse vídeo com seus amigos, para que mais gente possa ser alcançada. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Para você que escolheu a opção 3 da Dona Maria Padilha, qual o recado? Bom, vem encontros, tá, aqui, com uma pessoa que você realmente deseja ter esse encontro, uma pessoa que você está esperando que ela te mande mensagem, uma pessoa que você já tem um afeto. Vem encontro com essa pessoa, vem uma oportunidade. Aqui pede para você ser esperta ou esperto, não deixar essa oportunidade passar, agindo de infantilidade, fazendo cobranças ou lembrando-as de passados. Se você quer essa pessoa, Maria Padilha fala para você não tocar em assunto nenhum do passado, apenas começar o novo, tá bom? Porque com isso você vai passar segurança para essa pessoa, vai mostrar maturidade, seus caminhos vão estar abertos para você e essa pessoa se acertarem. Segundo recado, Maria Padilha fala para você. Quem está conhecendo uma pessoa, essa pessoa é o seu novo amor. Vem uma harmonia com essa pessoa para vocês realmente terem uma relação. Mas de novo, a Maria Padilha fala para você abrir os seus olhos, não falar muito da sua vida, tá bom? Ninguém quer saber de ex, ninguém quer saber de tristeza. Geralmente as pessoas querem alguém com uma vibe boa, alguém que venha e realmente venha com energia boa. Ninguém quer se prender alguém com uma energia pesada. Então, mude a frequência da sua energia para que você possa sim atrair para você o que você quer. Essa pessoa vem como um novo amor, você vai conhecer ou já está conhecendo essa pessoa. Tem tudo para vocês ficarem juntos, os caminhos estão abertos. Então, mude a sua forma de levar a vida, pare de chorar pelo leite derramado. Maria Padilha fala também. Pessoas aqui fechando acordo de trabalho, tá? A Oxum, através da Dona Maria Padilha aqui. A Oxum trazendo recado junto com a Dona Maria Padilha, que vai vir o equilíbrio. Eu vejo você conversando, assinando algum tipo de contrato aqui, ó. Você sendo convidada a trabalhar. Algum tipo de trabalho você vai ter. Não é o que você queria, mas a Maria Padilha fala para você pegar a si mesmo, porque isso que você vai fazer, se você fizer com alegria, com amor, você realmente vai ter êxito no seu caminho financeiro, porque vão abrir portas para você. Não é o trabalho que você merece ainda, porém, é um trabalho que é o início, né? Desse trabalho vêm outros melhores, vêm novas oportunidades. Recado da Maria Padilha para o Baralhinho, número 4, da cor azul. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Salve Maria Padilha! Vamos ver qual o recado da Dona Maria Padilha para você, que escolheu aqui o montinho número 4. Mentaliza aí a Dona Maria Padilha e vamos ver. Qual o recado da Dona Maria Padilha para você, que escolheu o montinho número 4? Deixe o seu like no canal, ative o sininho, tá, pessoal? Então, pessoal, para você que escolheu aqui a opção número 4, o baralhinho da cor azul. O que a Dona Maria Padilha trouxe para você aqui? Período de você ter muita sorte, muitas alegrias estão chegando, tá? Vem uma novidade nos seus caminhos, tá, que vai te trazer uma mudança muito boa. Hoje as coisas não estão tão boas, tá bom? Não estão boas para você. Eu vejo bloqueio, eu vejo minha energia pesada, eu vejo barreiras no seu caminho. Ponto. Maria Padilha fala que você está começando a se atentar por isso, está começando a agir de uma forma diferente, por isso essa energia vai sair e vai ficar a prosperidade nos seus caminhos, vai ficar a boa energia. Vem mudança na área financeira, vem momentos melhores, tá? Vem uma abertura de caminhos financeiros, vem novidade, vem emprego sim, vem a oportunidade de você mudar essa situação totalmente que você está passando. E vem um período de muita sorte. No amor eu vejo as coisas fluindo também, tá? Com segurança, com estabilidade. Uma nova pessoa entrando nos seus caminhos. Nova pessoa. Aqui não é amor antigo, não. Uma nova pessoa entrando nos seus caminhos e fazendo a diferença para você. Aqui, quem escolheu esse montinho, você está vibrando uma energia de novo amor, tá? Uma nova pessoa entrando nos seus caminhos, tá? E trazendo para você decisões, tá bom? Para quem aqui está, é viúva, tá? Aqui vem uma nova pessoa nos seus caminhos também. E pede para você realmente esquecer de vez a pessoa que se foi, porque essa pessoa está bem, está olhando por você e quer que você seja feliz, tá? Não se prenda mais a essa energia, entendeu? A energia agora é para você viver a sua vida. Vem novidades, vem alegrias, vem momentos melhores na sua vida. Esse foi o recado da Dona Maria Padilha para a sua vida, do montinho número 4. Gostou? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal para você ficar sempre ligado ou ligada quando entrar um vídeo novo no ar. Gratidão! E aí E aí E aí E aí Obrigado.